A polícia militar prendeu um dos acusados de participar de um assalto a um casal. Ele foi identificado como Ananias da Silva, de 20 anos. De acordo com as informações da polícia militar, o assalto aconteceu na Travessa Goianésia, no bairro Aeroporto, por volta das 23h, na noite de véspera de Natal, em Tailândia, Nordeste do Estado. Ananias agiu na companhia de um outro acusado, que ainda não foi preso. No vídeo, é possível observar que o casal trafegava pela Travessa Goianésia, quando a dupla de assaltante, que estava vestido todo de preto, abordaram o casal e anunciaram o assalto. Depois de ter tomado a moto de assalto, observem que antes de irem embora, eles voltam e parecem falar algo com o casal, que permanecem de costas para os bandidos. Depois vão embora, levando a moto do casal. A prisão de Ananias aconteceu no início da noite do último sábado. A polícia continua à procura do comparsa de Ananias. De acordo com as informações da PM, é só questão de tempo para prendê-lo. Preso, Ananias foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Tailândia. A moto foi recuperada e entregue aos donos.